Salve galera, seja muito bem vindo aí ao canal, hoje vou estar trazendo mais um vídeo de atualização semanal, hoje que é quinta-feira, 19 de abril de 2018. Começamos aqui com os técnicos, nesta semana no MyClub a lista de técnicos para contratar terá técnicos com excelente habilidade de liderança. Durante o período da campanha, 10 dos 20 técnicos listados terão uma pontuação de liderança de 85 ou mais, e um deles terá 90. Então, para quem quer contratar um técnico com ótimas habilidades de gerenciamento, esta é a hora. E também teremos aí os lastings do Liverpool, mais o tão temido Pass Selection, né? Nesta semana o MyClub é a lenda do Liverpool. Vencer o Liverpool, nesta semana a Copa do Desafio contra o computador renderá prêmios incríveis, a Copa do Desafio Online da semana dá um bônus do time. Desta vez o bônus do time dá uma chance de ganhar mais GPs e preparadores especiais. Tem uma semana fantástica no MyClub, vamos ver se será isso mesmo. O empresário com o mesmo nome já apareceu, mas esse daí que a gente vai estar disponível esta semana, diz que terá jogadores diferentes daquele que já foi trazido. A avaliação aí dos jogadores. Luiz Soares, Griezmann, o Hazard, o Pogba, o Sanchez, o Buffon, o De Gea, o Courtois, o Thiago Silva, o Chiellini, o Oblak, o Sérgio Ramos, o Lukaku, o De Bruyne, o Alba Meyang. Todos esses jogadores aí estão com avaliação boa. Temos ali também o Davi Silva, o Cavani, o Isco, o Piquet, o Sérgio Busquets, além também aí do Iniesta, o Godin, o Felipe Coutinho, o Kantê, o Di Maria, o Eriksen. Também temos ali o Navas, o Insigne, o Handanovic, o Marco Reus. Temos ali também o Juan Mata, o Lacazette e o Mohamed Salah, que vem jogando muito pelo Liverpool. Também temos ali o Kompany, o Fabregas, o Willian, o Douglas Costa, o Koki, o Ter Stegen, o Pepe, o Quadrado, o João Miranda. Esses aí são os jogadores balapeta que estão com avaliação A ou B. Nessa semana aí não temos nem Cristiano Ronaldo, nem Leonel Messi, também nem Neymar com avaliação A ou B. Então, em compensação, temos bastante jogadores ali com avaliação boa. Temos ali também os jogadores Bola Dourada, né? Que você está vendo aí. Casemiro, Titi, Jordi Alba, entre outros. Esses então foram os jogadores com avaliação boa. E agora eu vou mostrar aí os jogadores com avaliação negativa. Temos ali o Mertens, o Loris, o Hansic, o Icardi, o Calerron, o Imobili, o Falcão, o Paulinho, o Lemar, o Fabinho, o Velote, o Subazic, o Susso, o Kalenic e o Rui Patrício. Então esses aí foram os jogadores com avaliação ruim essa semana. E agora vamos lá então dar uma olhada aí no caixa de entrada. Temos ali 20 mil da competição PES League. Vamos estar pegando aí já. Está 20 mil. E também aí temos a prometida recompensa da promoção da transmissão do Twitch TV. Para quem assistiu aí, aí está o olheiro, jogadores específicos que busca ali o Maradona. Então quem assistiu, cadastrou lá tudo certinho, vinculou todas as contas, a Kondami ID e tal, a Twitch. Aí está então disponível o olheiro que busca aí o Maradona. Então só agora tentar achar aí uma combinação, vou estar trazendo uma combinação aí para a gente pegar o Maradona. Beleza? Agora vamos dar uma olhada aí no empresário especial, o Legends Liverpool mais PES Selection. Minha porcentagem está bem baixa. Para a preta 2,2. Temos ali o de Legends, o Dauglish. Temos também o Pogba, o Gerrard. Temos também o Kigan, o Ozil. Temos ali também o De Gea. Outro goleiro que temos é o Courtois. Temos também o De Bruyne, Ian Rush, outro Legend. Temos o Kanté. Alderweireld. O Salah. Temos também outro Legend que a gente já tem, que é o Owen. A Legend é o McManaman, alguma coisa assim, que é a bola dourada. Temos também ali o Aspliqueta, o Matik, o Mustafi, o Gundogan, o Mané, o Bernardo Silva e o Hans aí. Jogadores destaques desse empresário. Vamos dar uma olhada aí nas habilidades do Dauglish. As tantas habilidades. Parece que não é só jogadores aí do Liverpool, né? Tem jogadores da liga inglesa ali, como o Pogba, o Ozil, o De Gea, né? O Courtois. São jogadores aí que não são só do Liverpool e sim da liga inglesa. Então, tá bem bacana. Acho que o primeiro empresário veio para jogadores apenas do Liverpool, né? Então, esse aqui já tem mais possibilidades ali de jogadores bola preta ou bola dourada, né? E dar uma olhada agora aqui nos técnicos, que essa semana é para ter os técnicos tops. Começamos aqui com o Eco. Ele é da Itália. O De Champs. Esse De Champs tá top, eu vou comprar ele. Parece que vira volante e os meias ali meio atacantes. Vou dar uma olhada ali depois. Comprar ele para ver se é isso mesmo. Temos ali o Packerman da Argentina. Temos também o Tamudo. Também da Argentina. Marcelino. Esse é da Espanha, do Valencia. Temos o Mancini, da Itália. Treina aí o Zenit, de Petersburg. O Valverde, espanhol técnico do Barcelona. Temos também ali o Hunty, da Suíça. Treina o Nice. Aldana, da Espanha. Então, esses aí foram os técnicos destaques dessa semana. Quem tá precisando de um técnico, essa é a hora aí. Só buscar aí o qual se encaixa no seu estilo de jogo e contratar. Dar uma olhada aí nas copinhas. Copa do Desafio Online. Desta semana temos... O que nós temos? Temos ali... Winner Takes Wow. Desta semana temos o bônus. Bônus de jogadores. Recompensa um agente ali do Legends Liverpool mais para a Selection. E o bônus do time. Tem que registrar ali 11 jogadores participantes. Para ganhar 150% de bônus. E um preparador especial. Vamos dar uma olhada aí nos jogadores. São jogadores... Tem que cadastrar jogadores da Liga Inglesa. Perceba ali jogadores da Liga Inglesa. 11 jogadores. Já... Consegue ali o bônus de 150%. O meu não sei se vai fechar, né? Os 11 jogadores. Quem sabe fecha ali ou... Depois eu dar uma olhada ali. Tentar formar o time, pá. Esta semana está jogando aí o Desafio Online, né? Além do preparador especial. Temos o bônus de GP. Bastante bacana aí. Quem quer... Dar uma farmadinha. Joga a Copa do Desafio Online. Com os 11 jogadores, é claro, né? E a Copa aí... Do Desafio contra o computador dessa semana. Temos ali... Liverpool FC Challenge. Dar uma olhada aí. Quantos jogos... Teremos? Temos ali... Apenas um jogo. No profissional. No profissional. Então, para quem quer aí... Ganhar... Um olheiro. Vamos ver aí a recompensa. É um olheiro do Legends Liverpool. Aumenta um jogo ali no profissional. Já conquista este olheiro. Beleza? Então, essas foram aí as copinhas. Copa do Desafio Online. Copa do Desafio contra o computador. Beleza? Vamos voltar aqui... Vamos voltar aqui... E vamos dar uma olhada lá na PES League. Como é que está esta semana. Eu me classifiquei então para sábado e domingo aí as finais. Aqui... Vamos dar uma olhada lá na premiação. Mas esta semana passada eu tinha olhado... Acho que era... Jogadores do Liverpool também. Vamos ver aí... A premiação. Nesta semana o que temos aí de premiação. Funcionamento. Não vai dar para entrar, né? Somente sábado e domingo. Então, vamos ver as recompensas. O primeiro lugar é 60 mil GPs. Mais olheiro especial. Mais olheiro EVLG. E olheiro da Inglaterra. Que busca de certo o Gerard. Essa combinação. Terceiro lugar temos 32 mil GPs. Mais olheiros. Quarto ao décimo é 28 mil GPs. Mais olheiros. O décimo primeiro é o... 50 são... Mais uns olheiros. Esse é o 51 ou 100. Esse que interessa para nós é 25... 23 mil GPs. Mais o olheiro. Tentar ficar ali entre os 100. Para estar pegando pelo menos o olheiro, né? Então é isso aí. Acho que é isso. Desculpa aí se eu esqueci alguma coisa. Beleza? Fazendo aqui rapidinho antes de ir para o trampo aí. Mas é isso aí, galera. Peço aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Quem puder deixar o like aí para fortalecer o canal. Fortalecer o vídeo aí. Beleza? Só agradece. Quem tiver aí dúvidas, perguntas, sugestões, deixe aí nos comentários. Se alguém... Ver que eu esqueci alguma coisa também, deixe aí nos comentários. Para a galera ficar por dentro de tudo. Beleza? Isso aí então. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.